Bom gente, nós estamos aqui na casa do William Gama, um artista, né? Nós podemos ver ele aí nas redes sociais, realmente o pessoal está solicitando esse artista, que é na nossa terra, né? Gente da gente. E vamos conversar um pouco com ele. William, tudo bem? Tudo de joia. William, como que tudo isso começou? Você começou a pintar? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Ué, Liliana, eu já desenhava, né? A minha paixão era máquina e caminhão. Aí em 2005 eu ganhei uma bolsa do curso de pintura em tela lá no Museu de Arte Contemporânea, perto da história de Ribeira. Só que eu pensei, né? Pintar máquina e caminhão em tela não ia ser uma coisa legal. Aí eu já fazia fazenda, comecei a fazer. Essas araras, que é as árvores que eu mais gosto. Aí, por incrível que pareça, resolvi pintar essa, pra mostrar minhas raízes, né? Inclusive já vendeu antes de terminar. Aí eu parei os desenhos. Hoje eu trabalho só com a pintura em tela. E como que surgem essas inspirações? Porque nós podemos ver, inclusive nas redes sociais, que sempre você tá postando um novo quadro, uma nova tela. Isso aí vem assim. A gente tá aqui, quando é feio, vem aquela luz na cabeça. A gente bola mais ou menos o que vai fazer e faz. Aí tem hora que a gente acha uma imagem bonita, igual essa da Arara, é copiada de imagem, né? Aquela da mulher com burca, que é a vermelha, é copiada. Já essas aqui, é tudo bolado de cabeça. Agora, William, e quando você posta essas imagens na internet? O pessoal interage com você? O pessoal procura encomendar as telas? Demais dá conta. O pessoal conversa. Tem hora que eu dou aula na internet pra pessoa saber como é que eu faço minhas técnicas. E assim vai indo. Então, até aula, você dá aula, William, na internet? A aula virtual? Dá aula virtual. Muita gente. Hoje mesmo teve uma que vai pintar o Rio de Janeiro. Aí pedi as opiniões lá, falei, qualquer coisa, ela quer começar, eu tô dando as dicas pra ela. Mas olha só, gente, com imagens de João Alberto. Olha só as imagens aqui. Realmente, lindíssimas telas, né? Aqui do William Gama, gente. Olha, tá na internet, você pode acessar também, acessar o Facebook, o William Gama. E você vai acompanhar essas telas lindíssimas que ele faz, né? Que ele pinta. Olha que lindas as telas. E qual que é o telefone, William? Pras pessoas que quiserem entrar em contato, tá encomendando aí uma tela. Qual que é o telefone? 9618 2080, que é o celular. Ou então, através do Facebook mesmo. Através do Facebook, né? É, que aquilo lá é mais é pra divulgar os trabalhos. Olha só, gente, a gente conversando então ali no Facebook, né? Eu tava conversando com o William e vi essas telas lindíssimas, né? E falei, William, vamos tá fazendo a matéria pra gente divulgar, né? Esse trabalho, a gente da gente, né? O William é simples, juntamente com a esposa dele, a Adriana, né? Super dedicado. Enfim, e pinta essas lindas telas. Então, gente, é hora também da gente ajudar a divulgar, mostrar os trabalhos. Porque realmente é um talento, é inspiração e inspiração divina. Porque não é pra qualquer um, né? Que sai pintando assim, dessa forma assim, tão naturalmente, né, William? É verdade, sim. Não é fácil, não. Requere tempo. E muitas das pessoas veem que tá pintada as telas, mas dói o pescoço, dói o braço, dói a coluna. Não é fácil. Mas o resultado final é muito gratificante. Realmente, pra quem gosta. É, pra quem gosta. Só de sair na rua, as pessoas param a gente pra perguntar, se continua pintando, né? É a gratificação imensa. Agora, William, essa aqui já tá terminada. Você disse que já tá até vendida essa tela aqui, né? Que você colocou no Facebook e o pessoal parece que deu até a briga querendo a tela. É, exatamente. Essa aí já deu até confusão, mas já foi vendida. Aí eu tô fazendo só os detalhes que tem que terminar, mexer no fundo. E terminar ela. E essa de baixo aqui é a doação anual do Núcleo do Câncer. Que eu comecei sexta-feira. Olha só, gente. Então ele também tá doando a tela. E pelo jeito, não é a primeira vez que você doa a tela, não, pro Núcleo do Câncer, não, né, William? Não, não é, não. É a quinta vez. A quinta vez, então? É a quinta vez. Porque uma vez tocou no coração de ajudar. Não é muita coisa, não. Mas o que a gente tá fazendo, de grão em grão, a galinha chupar. Eu conversei com meu pai e falei, ó, tenta, vamos ver o que que vira. Aí doei uma vez e já vai pra quinta. Não parei mais. Não pretendo parar, né? Se cada um fizesse a parte da gente, o mundo da gente viveu o cheiro bem melhor. Então tá aí, olha só. Essa tela aqui, o William tá pintando. Inclusive eu tô acompanhando ela desde o início no Facebook. Eu vi ontem só tinha o céu. Agora já tem mais um pedaço do céu, mais um pouquinho da mata aqui, né? E daqui a pouquinho já tem um carro de boi. Essa tela vai ser doada, então, pro Núcleo de Combate ao Câncer. Pra você, então, que vai participar do leilão, lembra dessa tela aqui do William Gama e valoriza, né? Valoriza o trabalho também ali do Núcleo de Combate ao Câncer. E essa aqui de baixo, William? Fala um pouquinho pra gente. Essa aí, é igual eu te falei. Foi uma vez, tava dormindo e veio esse sonho, apareceu no sonho. Falei, ah, vou reproduzir ela numa tela. Aí foi, foi reproduzindo e saiu desse jeito aí. Que lindo, né? Um parece que uma noite, uma praia, né? Uma visão do mar à noite, tipo uma prainha. Agora, essa aqui também foi inspiração? Aquela ali foi inspiração? Conta pra gente. Essa aqui é inspiração também, do mesmo jeito, né? Através da imagem apareceu na cabeça, eu fiz ela. E aquela lá é encomenda. Encomenda, então, aquela de lá? É, aquela de lá é encomenda. Aí aquela da mulher de burca é copiada, e aquela outra do carro de boi também é inspiração. William, e o pessoal, por exemplo, que é muito assim, uma imagem, que é que coloca na tela, se trazer pra você, você pinta de boa? De boa. Porque pra quem já tem um dom é fácil, né? Copiar. É, já sabe mais ou menos o que tem que fazer. É a coisa mais simples do mundo. Bom, gente, então vamos valorizar. Gente da gente, o William Gama, você pode estar acessando aí no Facebook. O William Gama, e você vai ver também aí os trabalhos dele no Facebook. Muitas pessoas de fora já procurando o William, ele tá mandando tela pra fora de Jatair. E isso é um orgulho pra gente, né? Nós temos que apoiar, é gente da gente, como eu já havia dito. E nós temos que estar ajudando, incentivando, né? Esse colega, esse, vamos falar, irmão, né? Aqui da cidade de Jatair. William, deixem as suas considerações finais. É, só lembrando que no Facebook lá, quem acessa lá só vê as que tá prontas. Que pra ver as que tá em andamento lá, tem que mandar convite lá, tem que ser amigo. Só os amigos que vê. E tamo aí nessa batalha aí, vamos ver se um dia fica famoso com essas pinturas, né? Que é um dom que Deus deu, nós temos que praticar sempre. E se você se sente bem fazendo? Ah, coisa mais boa. Tem um tempinho de sobra, uma folga, só fica pintando em casa. Deixa mais uma vez o telefone pra contato. 9618-2080, ou então através do Facebook, William Gama Arte. Então tá aí, 9618-2080, ou então Facebook, William Gama Arte. O William tá doando, então, mais uma vez aqui, falando pra vocês, essa tela aqui pro Núcleo de Combate ao Câncer, apoiando, começando os trabalhos, mas já fazendo a doação, o coração realmente, assim, querendo ajudar, né? As pessoas ali que estão em tratamento do Núcleo de Combate ao Câncer. Ligue pro William, faça a sua encomenda e vamos estar ajudando. TV Jatair, o canal da cidade. Tchau.